Um grupo de manifestantes impediu que uma carreta tanque fizesse o abastecimento de um dos postos ali na cidade, foi na noite desta terça-feira. Segundo uma testemunha, o veículo foi interceptado quando tentava entrar nesse posto, que você não está vendo o posto, mas está vendo aí o local onde ele parou, que era uma estrada. O posto fica às margens do quilômetro 92 da rodovia Antônio Romano Esquim Cariol. Os manifestantes obrigaram o motorista, você está vendo, a seguir viagem pela rodovia, ele não conseguiu desabastecer ali o posto. Logo depois, o grupo se dispersou. A guarda municipal da cidade confirmou a ocorrência. Ainda de acordo com a GM, o abastecimento do posto foi feito nesta manhã.